É a ladrão! 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 Um beijo na boca, pra selar nosso amor, saudade tão louca, de mansinho, que enche de amor. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Na solidão, eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho, eu não posso suportar. Na solidão, eu preciso de carinho, nunca me deixe sozinho, eu não posso suportar. Se o meu pão dá beleza pura. Não, mas o meu coração, não parou de pensar em ti, não parou de pensar em ti. Um beijo na boca, pra selar nosso amor, saudade tão louca, de mansinho, que enche de amor. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Não, não deixe sofrer o meu coração, não se pode viver na solidão. Dizem que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarei. Eu te avisei. O problema é seu, é ser apaixonado por mim bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha meu amor, eu sei que eu, quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento. No meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas entenda amor. Eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sabendo, em principal mar, e você é a água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, é ser apaixonado por mim bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. E o problema é seu. 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 Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar Vem dançar A festa começou e eu quero com você, dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balu desse som, nós dois vamos curtir, dançando tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançando, requebrando e rebolando na batida tecno Aparelhagem que está tocando, essa festa pode crer que ela presta, é a melhor meu amor Então vamos dançar, tirando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar Então vamos dançar Vem dançar Vem dançar Silvia e Dixon, Silvia e Dixon Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda sai que vou Vem dançar Dia de rio não consegui dormir A vida sem ti não dá pra viver E as noites tão frias que passei sozinha Você é meu lugar, em você me acho longe Do teu lado ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que vem com o oásis pra mim Me dê um sinal, meu amor Vem dançar, príncipe negro vai tocar Diz e Dilso e Yetiel Suas grandes sucessos vão detonar Vem dançar, príncipe negro vai tocar Diz e Dilso e Yetiel Suas melhores balas vão soltar Manda mais horas e príncipe negro O som da galera O mais que eu pinte não dá pra esquecer Dos dias que tive tão bons com você Foi como o luar me cobrindo Te vejo os teus olhos no céu Que eu nunca habitei Espero que voltes um dia pra mim Danções que me invadem Me trazem você Me fazem sorrir Então volta pra mim E não mais se vá, meu amor Por que o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar Diz e Dilso e Yetiel Suas melhores balas vão soltar Por que o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar Diz e Dilso e Yetiel Suas melhores balas vão soltar Diz e Dilso e Yetiel Diz e Dilso e Yetiel A mulher daquele cara não é brinquedo não Rola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas de mãozinhas dadas E não se incomoda não Não sabe que o marido Quando está nervoso Sofre uma transformação Chora, treme as pernas Treme os braços E dá por cima Ele gagueja de montão E descobriu a traição Ela e o Ricardão Foram passear Mas não imaginavam Que podiam encontrar É que o marido dela Estava decidido Que os dois iam flagrar Andavam sorridentes Abraçados Conversando Eles iam se lascar E quando ele avistou Os dois agarradinhos Foi as contas acertar E começou a gaguejar Tatu, tatu, tatu do acabado Entre nós dois Você não cagou Você nunca gostou de mim Você me jogou Você me jogou fora E se foder E se for desse jeito Eu não quero nem saber E no cu E no cu E no conversa Não Eu descobri a traição A mulher daquele cara Não é brinquedo não Enrola todo dia Com o tal do Ricardão Anda pelas ruas De mãozinhas dadas E não se incomoda não Não sabe que o marido Quando está nervoso Sofre uma transformação Chora, treina as pernas Treina os braços Anda por cima Ele gagueja de montão E descobriu a traição Ela e o Ricardão Foram passear Mas não imaginavam Que podiam encontrar Mas que o marido dela Estava decidido Que os dois iam flagrar Andavam sorridentes Abraçados Conversando Eles iam se lavar E quando ele avistou Os dois agarradinhos Foi as contas acertar E começou a gaguejar Tatu, tatu Tá tudo acabado Entre nós dois Você não cagou Você nunca gostou de mim Você me jogou Você me jogou fora Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa dinho que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos dinho Manda ver O show do pop, o som O que comanda é você Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Todo final de semana vou sair Ouvir o pop, o som com o DJ Dinho Vou curtir Com a banda Bolívia E novo sonho irá surgir O som ainda pesado Ele agita legal Vamos nessa dinho Arrepia na moral O som do pop Não tem melhor Não tem igual Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Hey, eh, eh Ei, siO, siO, nao é vásolantinho Ai, oh, ah, ah, ah Mov spark, o som A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, melhor da região A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, melhor da região Qualidade digital, não sou a sensação, não Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, melhor da região Qualidade digital, não sou a sensação, não Johnson, 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 Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Volta a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Volta a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Volta a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrependinho, vamos nessa dia, bota a galera pra dançar Quero é sair pra dançar, me divertir com o fã-clube da pesada, eternamente acorrentados Ele é número um do estado do Amapá, junto com as aparelhagens, eles voltam pra quebrar Sérgio, Fábio, Márcio, Leado, Alberto, Haroldo, Jorge, Anderson e Jefferson Fichando liberal, digital, tropical, animal, guerreirão, furacão, supersônico São aquários e person, eles balançam e agitam neste som Eternamente acorrentados, é o primeiro do Amapá Onde ele chegou, muita festa vai rolar Tem jantinhas que agitam sem parar, Keila, Edileia, vão dançar Paulinha, Jaquilinha, detonar, farol nem disso, ela ia balançar DJ Irã E Rita de Cássia, é show Cuida bem de mim, sou um homem sério Quero com você, ao seu lado está bem Vivo a sonhar, e me desespero Vou formar, um espaço melhor Eu escrevi, seu nome sobre o meu Vivo a sonhar, como um caracol Vou te pedir, que nunca me deixe Quero escutar, umas palavras de amor Vivo a sonhar, como um homem sério Vivo a sonhar, como um homem sério Vamos lá, vamos lá, vamos lá O meu ritmo calife, sou turbina com forró Vim de semana, a barra vai começar Em castanhão, a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra beza, vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão O doido da sol, o show de rir, o afrão O doido da sol, o doido da sol, o doido da sol Totalmente diferente Banda Fone 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 F E de semana a rapaz vai começar 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 E de semana a rapaz vai começar